O que é que há? Não é perto do tempo, vamos brincar Correndo se muda o que é tal Cavalo, faz, cavalo Aí tu não é cheio de função de fazer Nem que eu te posso convidar Dá outra história e depois Se ir andar É, como assim é, vamos juntos No rio ar Se banhar e depois Se vir na cor e a beira do poder Meu sangue azul E empregador Eu sou um galarga, eu sou marchador Eu sou um guerreiro E empregador Eu sou um galarga, eu sou marchador Do cavalo de pau O que é que há? Eu vou brincar Correndo se muda o que é tal Cavalo de pau, cavalo gato Aí tu não é cheio de função de fazer Não é que eu te posso convidar Dá outra história e depois Se ir andar É, como assim é, vamos juntos No viagem Se banhar e depois Se vir na cor e a beira do poder É, como assim é, vamos juntos